Música São agora 7 da manhã, mais coisa menos coisa, estou a ir ao aeroporto pescar o desmaiado, porque amanhã, domingo, temos a gala do YouFest Awards e vamos competir um contra o outro, mesmo assim eu sou um porreiro e vou buscá-lo ao aeroporto às 7 da manhã, venho dormir na minha casa, venho comer a minha comida e andar com o meu carro, porque o homem vem só, que repinha que traz no corpo e mais uma saqueta de mão. Então, epa, não há direito, não há direito e hoje é o dia que eu vou fazer a revisão aqui ao carro da minha wife, ao seu passado CC, eu agora tenho andado com ele no dia a dia, tenho feito muitos quilómetros e já passei um bocadinho da revisão, como tal, tirei o sábado agora para ir à autopartes, filmar a revisão, fazer a revisão, filmar tudo que vocês gostam de ver. Então hoje não há reviews, não há nada, é buscar o desmaiado, o nosso amigo Milton, vou buscá-lo e depois vamos direto para a autopartes, ele irá fazer o vídeo comigo, obrigatoriamente, vamos para a autopartes filmar aqui a revisão do passado CC, o meu carro de família, o meu carro de viagem e espero que vocês gostem e fiquem por aí, vamos agora buscar o desmaiado. Digam lá que eu só não sou porreiro, vou competir contra o gajo e o gajo veio dormir na minha casa, o que é isto meu, já não há competição como era antigamente, o que é o que te ferve pá, não, o chaval era para vir só domingo ali à hora, queimar, ir ao evento e disse, é pá não amigo, não se fala mais nisso, vem sábado, cedo, vais comigo fazer a revisão, temos o tempo aí para conhecer um bocadinho aí da malta, de sítios e tal, vamos ver o que é que dá para fazer, ficas por cá, jantamos, dormes cá em casa, domingo vamos com calma, temos tempo a arranjar, fica um glamour para o evento, para o evento VIP e assim será. Malta, fiquem por aí, subscrevam, compartilhem, vamos buscar o desmaiado. E aí, como é que é? Tudo bem? Foda-se, é que os gajos são muito, são muito violinos, então, foda-se, os taxistas quase que andam aí ao banano, foda-se, aqui é todos os dias, foda-se, aqui é todos os dias, e eu, que bravos, mano. Pá, diz, são desmaiados às pessoas, meu. Ah é? Ah, são desmaiados, que é muito violenta, leva a moto ali para o porto, sabe, que aqui o pessoal é de tarde, claro. O polícia disse assim, oh, eles que se matem, nem se chateou. Oh, é todos os dias, meu, aqui taxistas e Ubers e o que é, tudo à uma casa. Olha, tivemos sorte que eles me tivessem a uma casa. Ainda pensava que era da Uber, não é do Uber, não é do Uber. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para onde é ir, para onde, para aqui queres? É que queres. Não é? Olha, estás mais perto. Então, não foi isso que disseste. Estás bem, estás mais perto. Olha, agora, agora para já tem que ir para o Gasol, o Gasol que já acendeu a luz da avaria amarela. Gasol, e depois é que ires trazer um carro forte, mas ires de um carro a gasol. Pois, um carro forte, um carro forte gasta bem. Pronto, é isso, embora, vamos para aqui, casatão. Agora vais ter que mamar uma bucha comigo, vamos fazer a revisão aqui ao carro da minha mulher e tal. É, vamos a onde? Vamos à Auto Parts. Há de comer lá? É pá, não sei, não sei, pelo menos, é pá, olhos e filtros há de certeza. Bora então. Vamos lá fazer a revisão aqui, pá, e tu assim, olha, hoje tinha um ajudante de câmara. Pronto, está combinado. Hoje tem um ajudante de câmara. só que eu tirei curso. É, pois é. Olha quem vai fazer revisão. Olha quem vai fazer revisão. Olha, 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 isto já tem que parar. Olha, da última vez que eu fiz uma revisão a um carro tinha que correu mal. Pois foi, mas não foi a revisão que correu mal, fui eu a andar a fundo é que correu mal. Pronto, tenho-te só a avisar. É melhor isto para casa a formar. Não, pá. Eu tenho que ir embora. Este não anda a fundo, este é o carro de família. O outro é que, coitadinho, coitadinho, 500 e poucos mil, deu o banagai. Mãe maltinha, vamos aqui filmar o quê? A revisão. Vamos lá. Eu vou trabalhar? Não, meu. Quer dizer, se quiseres, é mais rápido. E eu vou tomar em Manor Vitale. Vamos aqui filmar a revisão ao carro da esposa. A Maria vai ver isto, pois. é? Porque porta-te bem. Tá, categoria. Aham, conduziu com categoria. Na margem da lei. Exatamente. Agora, fiquem por aí, que vamos filmar aqui o homem a... A dar o bigode. A burrir e a gente vai ver. E a me dar as mitades. E a dar as mitades. Pois é, aquilo que eles gostam deles. Querem ver é mexer. Eu não sei mexer, tem que dizer para alguém que faça. Eu sei mexer, mas também se a estragar. Ele não vai estragar. Bem, fiquem por aí, vamos ver o homem a trabalhar. Eu acho que ele já está a trabalhar. Ó, ó, ó. Mas está a fingir. Óbvio aqui. Todos a trabalhar que está bom. Óbvio aqui, óbvio aqui. O que trouxe este? Não, este ainda não trouxe. Mas posso levar. Parece o Son Goku, meu. Olha para isso. Estás com uma posse. Estás com uma posse. É da Prozis. É das Prozis. Então o que é que temos aqui, ó. Sou o Mecânico. Ora, muito bem. Então hoje vamos fazer aqui a revisão ao carro do Biuri. Da Mulher, da Mulher, da Mulher. Ah, da Mulher do Biuri. Ui, pai, que fim. Cuidado, cuidado. Vamos cortar esta parte. Não, isto não vai, isto não vai andar. Vai, vai. É que quando eu eixo isto parte, nunca mais ando. Não, eu não posso andar a fundo nele, senhor. É truqueiro. Chegou a passar ao carro do carro em cima. Bom, mesmo na loucura. Então vamos lá. Ora, muito bem. Então o que é que vamos meter? Vamos meter em primeiro lugar, vamos mudar o Oli, como não podia deixar de ser o Equim Oli, Top Tech, 530, 4200 Long Live 3, com a Norma 500 e 450 e 7. Desta vez ele vai levar o Oli com a Norma. Porque da outra vez o cliente quer, o cliente manda e depois tenho que andar a ouvir o pessoal. Não, não, não. Portanto, levar aqui o fantástico filtro de óleo. Filtro de gás óleo. Aqui tenho dois. E tenho dois porquê? Porque eu não sei qual é o filtro de óleo e então mandei vir os dois. Vocês também podem fazer o mesmo na Autoparte. Quando precisam de comprar um filtro de óleo para o carro, podem mandar vir os dois filtros. Depois agarram, devolvem o filtro que não precisam e assim nunca ficam parados. Nós aceitamos. Têm 14 dias para efetuar a devolução do filtro. Desde que ele venha na caixinha e não venha estragado. Podem devolver o filtro. Nós devolvemos o dinheiro. Ou podem depois comprar um aditivo ou outra coisa qualquer que pedirem para o carro. Fazer as trocas. Fazer as trocas. Trocas e baldrocas sim, porque a outra parte sai de Portugal. É português. Opa, isto é um filtro Supersonic Turbo. Ah, eu vou dar. Ah, mas eu vou dar. Prontos. Este é um filtro especial de corrida. Dá mais 10 cavalos. É, aqui esta parte. 11 cavalos. Esta parte especial aqui do filtro. Isto dá mais 10 cavalos ao carro. Espetável, espetável. É a coisa que eu não me procuro nisto. É os 10 cavalos. Mas vai ter. Clickbait. Parece um outro. Como é que se diz? Isto é o carro que polui. O dieselgate. Este não. Este já está corrigido. Este já levou correção na Volkswagen. E não deu a ganha. Depois vamos meter o filtro de habitáculo. Como eu disse já noutros vídeos anteriores. O filtro de habitáculo quando é de carvão ativado vem dentro do saquinho plástico. Para ficar protegido dos postos e das poeiras. Pronto. E agora vou trabalhar. Pode desligar a câmera. Tchau. Foi um prazer. Agora vou ao canal da Autoportes a ver a visão do carro. Rui, tu o que estás a fazer agora? Agora estou a dar aqui um bocado de spray de travões. Porquê? Porquê? Para tirar os restinhos de óleo que estão para aqui. E porquê? Isto é Volkswagen. Isto é Volkswagen. Olha tem o isqueiro. Arranjai o isqueiro que a gente agora... Isto é o melhor carro do mundo. Ouve lá. Não. Isto agora a falar a sério. Isto em viagem é um avião. Atenção. Eu adorei. E isto enquanto eu estiver cá isto é o melhor carro do mundo. Atenção. Isto é um autentico avião. Confortável. Não soube nada. E anda que nem é bom. Vamos tirar o filtro que cá está. O filtro que cá está é o Manfilter C35154. Sem pré-filtro. Como podem ver... Ah, muito obrigado. A maquilhagem é só no intervalo. Só no intervalo. Como podem ver, já está bastante completo. Tem 20 mil quilómetros. Só faz utilização... Esta história de utilização em cidade, utilização... Ah, se não faz utilização no campo faz. Não vão nisso. Como podem ver, um filtro com 20 mil quilómetros só faz estrada. E está completamente cheio. Isto influencia os consumos do vosso carro. O gasolina não está para brincadeiras. Certifiquem-se sempre que o rebordo do filtro fica devidamente encaixado na caixa. Porque senão o ar passa por fora e não vale a pena ter o filtro. Está bem? Bom. Quando o título é o Manfilter, vou ter várias opções. O começo eu ter errado. Também já vos vou explicar como é que podem substituir os filtros. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Epá, isto é... Estou achando... Estou achando que isto é que fiz um gravado sério... O qual do norte anda nada? Estás a andar de carrinho de rolamentos. Já! 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 Já... 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 Temos aqui o filtrozinho novo. e temos aqui a nossa borrachinha, basta colocar aqui um filtro, é nesta altura que quem compra o aditivo de gasóleo pode colocar aqui dentro o aditivo de gasóleo, submergi-lo e deixá-lo cá no sítio, já está, e agora vamos trocar aqui a borrachinha que saque a data, isto é a borrachinha, leva uma borrachinha, na anilha, leva a borrachinha, portanto vamos retirar aqui a borracha, colocar uma borrachinha nova que vem com um filtro, já sabem os filtros da Wix, os filtros da Manfiltres, traz uma borrachinha e agora este pino que está aqui tem que encaixar na parte central do filtro, este filtro é muito simples de meter, ele tem seis parafusinhos, para aqueles que não conseguirem acertar no buraco podem fazer isto cá fora, e já está, é meter aqui no sítio, e agora com os parafusinhos, eu não fiz a operação de desmontagem, mas portanto é o inverso da montagem, não tem muito o que saber, temos aqui os parafusinhos e vamos apertar os parafusinhos em toda a volta. Quando forem meter o carro a trabalhar, antes de darem à chave, deem à chave três ou quatro vezes, sem rodar o motor de arranque, para ele acabar de encher a caixa do filtro e retirar algum ar que aqui esteja, portanto dão à chave três ou quatro vezes, e só depois é que dão ao arranque. Primeiro passo, nunca se esqueçam de tirar a tampa do óleo, que é o passo mais importante aqui da coisa, e vamos então colocar o óleo cá para dentro. Epá, já agora eu tenho que deixar aqui esta observação, aproveitando aqui das visualizações do canal do Yuri, que é a história do óleo reciclado. Isto é uma pergunta que nos fazem aqui para o serviço de apoio aos clientes, se há óleo reciclado, se há óleo reciclado, se o óleo é reciclado. Epá, não existe óleo reciclado para a utilização de um motor automóvel. Epá, esse foi o maior mito de todos os tempos. Isto provém de onde? Quando começaram a aparecer as primeiras casas online, em Espanha, o Ecoluba em Espanha chama-se taxa de reciclado. Então o que é que acontece? Na fatura era comum ver, daqui móvel e depois por baixo em vez de aparecer Ecoluba parecia reciclado. Reciclado é a taxa de Ecoluba espanhola, que se chama reciclado. Não existe óleo automóvel reciclado, os fabricantes não o utilizam. O óleo é barato demais para ser reciclado. Ou seja, o óleo queimado, que é retirado dos motores, é utilizado como combustível de navios, por exemplo, que foi óleo, ou tem outras aplicações na indústria. Não é reaproveitado para fazer óleo novamente. Fica aqui esta explicação. Pode ser que tenha mais visualizações no teu canal. Pronto, pronto, pronto. Confere, Milton. Confere, confere. Não, porque esta história do reciclado é, todos os dias recebemos centenas de perguntas a perguntar se o óleo é reciclado, o óleo de motor, e isto vem exatamente daqueles boatos que se criam por causa da taxa de Ecoluba. A taxa de Ecoluba em Espanha chama-se reciclado, em Portugal chama-se Ecoluba, e portanto as pessoas associaram a taxa de Ecoluba a chamar-se reciclado a que o óleo era reciclado. Bem, malta, está feita aqui a revisão. Com o carro e o rumo, estás a ver? Já estava a ficar desmaiado. Vai, Milton, vê lá se gostas aí do carro da família. Acho que vais a ver para casa, que eu sou o cara do corpo. Alguém tem que viajar. Alguém tem que ir no maristud, não é? É, é, não é. Até logo. Fui. Até para que não tenham desmaiado. Até ao momento, tenho um carro de jeito. Malta, vou atrás. Bem, e acabou. Gasto.